Bom dia, bom dia, bom dia, segunda-feira, 15 de junho, e tá no ar mais um Café com Notícias. O pessoal achou estranho que eu desliguei na quinta e na sexta, eu aproveitei que tinha um feriado ali, né, pra dar uma folga. Não sei se eu que tava folgando de vocês ou vocês que estavam tirando a folga de mim do programa de todas as manhãs. Pode ser as duas coisas, né, pessoal? Vocês sentem um pouco de saudade, é bom sentir saudade, né, Preta? O pessoal fica pensando assim, não acho, será que não vai ter mais o Café com Notícias? Não, eu tava tentando dormir, mas não dá certo, que eu acordo do dia 6 da mesma forma. Hoje, nessa segunda-feira, eu recebo três mulheres extraordinárias, três mulheres que eu gosto, admiro muito. Eu tenho ficado muito impressionada, assim, que na minha seleção de pessoas, naturalmente, nós somos majoritariamente mulheres, e muitas mulheres negras que têm me acompanhado nesse caminho, que têm me ensinado, que têm me feito refletir sobre a minha condição. Então, eu quero dar as boas-vindas, vou dar primeiras boas-vindas pra Preta Ferreira, que entra pela primeira vez nas nossas redes, nessa pandemia. Preta, bem-vinda! Obrigada, meu amor, bom dia a todas as pessoas presentes, estou muito feliz com esse convite. Espero que a gente possa aí trocar muitas experiências, muitas coisas boas. Que possamos ir juntas. Que possamos ir juntas, que a gente consiga seguir juntas. A Preta é uma lutadora pelo direito à moradia na cidade de São Paulo. Vem de uma família de mulheres fortes, ela falou, mãinha, tá lá na cozinha, né, que tem uma mãe extraordinária, uma liderança comunitária. É daquelas mulheres que nos enchem de alegria, né, pela vida, pela vida de luta, pela forma como ressignifica as suas lutas e os desafios da luta. Eu sempre falo isso contigo, Preta, mas é sempre bom falar em público pra que as pessoas reconheçam a liderança, a potência da liderança que tu representas na luta pela moradia, na luta do movimento social do Brasil. Feliz. Jerusa, tu tá virando a bituê, Jerusa, né? Que dia foi que a gente já conversou? A Jerusa congelou, meu Deus do céu. Jerusa, sem Frozen pra mim, Jerusa. A pessoa quer dizer Frozen. Vira Frozen. Vira, sei lá, a Jerusa congelou. Como Jerusa congelou. Eu vou começar conversando com a Preta. Preta, a gente tava falando, né, o Tocupô durante a última semana nas redes de um grande amigo nosso, do Fábio Assunção. E agora, viu, eu falei da Frozen, a Laura começou a cantar Frozen, né? Porque eu não tenho como falar. Você entrulheceu na hora. Por que eu fui falar essa palavra linda? Bom, amor. E a gente tem visto nos últimos dias, né, nos últimos 20 dias, um verdadeiro levante do movimento negro que começa nos Estados Unidos e que no Brasil se associa com manifestações que estavam acontecendo antifascistas, né? E pra mim tem sido muito impressionante ver como determinados setores da sociedade, mesmo aqueles que já caminhavam junto conosco, Jerusa descontemou a Jerusa. Então, a Jerusa já é habitué, viu, Preta? Eu tava falando que não faz nem uma semana que tu andou por aqui, né, Jerusa? Sim. Foi na quarta, naquele dia, com o Haddad. Então, você tá virando, ó, muito frequente, a gente vai começar a dividir o trabalho. Você pode acordar comigo assim. Eu acho. Na pauta, viu? A Jerusa é a presidência. Mas é sempre bom, sempre bom poder estar conversando. E obrigado pelos convites, sempre. É uma alegria, Jerusa. Vamos juntos. Então, Preta, eu tava te perguntando sobre isso, né? Pra mim, me impressiona muito ver como pessoas que são do nosso campo político, que, portanto, querem combater a desigualdade, ainda não percebem como o racismo e o machismo estruturam as nossas relações cotidianas. Inclusive, a relação do poder, né? Porque ser visível ou ser invisível é poder, né? Então, assim, eu fiquei impressionada com isso, né? Esse movimento de ceder as redes, de ceder o perfil, me fez, de um lado, né, um exercício extraordinário, né, de dar visibilidade, mas também de ver como as pessoas não têm claro o debate sobre a questão racial. Quer dizer, e sobre a questão de gênero, né? É quantos homens líderes de movimento por moradia foram detidos como tu foste, né? E quantas mulheres brancas seriam no teu lugar, né? Então, existe, isso estrutura o conjunto das relações e ainda parece ser invisível. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, como tu sentiste esses últimos 20 dias, esse aparente abrir de olhos de uma parte grande das pessoas que caminham conosco. Eu não tô nem falando das que não caminham conosco, né? Eu tenho dito muito, Manu, que no Brasil a gente já faz uma luta há muito tempo, então, quando existe um movimento de moradia gerido por mulheres, também é uma forma de fazer protesto. Quando a gente consegue o benefício do Minha Casa Minha Vida para 121 famílias no centro de São Paulo, também é uma forma de fazer protesto e de exigir que o racismo e os direitos constitucionais constitucionais, eles sejam garantidos. Então, a gente precisa legitimar as lutas que existem aqui no Brasil. Não só nos Estados Unidos. Esse movimento todo aqui no Brasil já acontece há muito tempo. Todo dia acontece. A gente tem aí todos os nossos direitos constitucionais do povo preto foram garantidos através de revoluções, de pequenas revoluções, de revoluções. teve a revolta da Chibata, entre outras. Então, já acontece esse tipo de protesto, só que o brasileiro tem uma estrutura de dar valor a tudo que é de fora e não dar valor o que é de dentro. Então, a gente tem grandes heróis, grandes heroínas aqui nesse país que não são legitimados, que não são valorizados. Eu considero o Carme Silva uma heroína. Eu considero Conceição Evaristo, Érica Malunguinho, outras mulheres, né, como essas grandes heroínas também. E a gente tem que parar de valorizar o de fora e começar a valorizar o de dentro. Como diz o ditado, né, santo de casa não tem valor, mas, pra mim, o de casa tem mais valor do de fora. Porque é através desse santo de casa, é através dessas pessoas que a gente tem aí a garantia de direito. Em todas as favelas, em todas as comunidades, existem essas heroínas. As mulheres que correm atrás do leite pros filhos de todo mundo, elas correm atrás de creche. Porque dentro das favelas existe uma política que é o preto próprio preto, o dado preto. Porque a gente sabe que os direitos não chegam até lá. E quando chega, demora muito. As pessoas estão morrendo a cada 23 minutos. A população preta está morrendo a cada 23 minutos. E quem está aí pra defender são essas pessoas que tomam a frente. Então, é preciso legitimar essas pessoas, antes de tudo, é preciso legitimar essas lutas dessas mulheres, dessas guerreiras, e guerreiros aí de comunidade, de ocupações, porque são essas pessoas que fazem o papel do governo. O que o governo não faz por essas pessoas. e ocupar as redes do Fábio Assunção, pra mim, na minha visão, foi um pouco, até um pouco cansativo, né, porque os racistas, os fascistas, eles estão aí a todo instante. Mas também, eu tive que entrar naquele lugar pra mostrar o que era a luta da mulher indígena, o que era a luta da mulher na política, o que era uma mulher preta ser empresária. eu não quis entrar pra falar sobre mim, eu quis entrar pra falar sobre o coletivo, sobre nós, porque a luta se faz assim, em conjunto. Então, eu quis apresentar que a mulher indígena, ela sabe ler, como me perguntaram lá se a mulher indígena sabia, se o índio sabia ler. Eu falei, meu amor, o índio tá indo até pro Oscar, imagina saber ler. Então, é sobre isso, entendeu? Educar essas pessoas dessa forma, dizendo que nós somos tão competentes, ou melhor, ou mais capazes que vocês, racistas, que é por isso que eu sou aqui hoje. E eu estou aqui hoje pra ensinar. E não vou ser eu que vou sair. Quem tá incomodado é você, então saia, porque eu, além de permanecer, vou estar em todos os espaços de poder, você gostando ou não. Foi esse o meu recado aos racistas. E foi bonito, né? Eles não fazem o racismo com ela abaixo, então eu também vou ter que fazer engolir o que eu quero com ela abaixo. Vai engolir quem é racista, vai engolir quem é machista, vai engolir quem é gente ignorante, e vai engolir sim, porque a gente tá cansado. A cada 23 minutos estamos morrendo. Então a gente vai precisar falar, e se precisar gritar, vamos gritar sim. E eu não me importo com o que eles digam. Eu já nasci mulher, preta é uma sociedade machista e racista chamada Brasil. Obrigada, Preta. Luciana Santos é a primeira vez, ó, que eu sou uma pessoa muito insubordinada, que é a primeira vez que eu coloco a presidente do meu partido nas minhas redes, viu? Bem-vinda, Lu. É muito chique, você viu? É muito chique, viu? Quando falam assim, o meu partido é presidido por mulher, eu falo, tá, mas o meu é por uma mulher nordestina, negra, maravilhosa. Bem-vinda, Lu. Vocês estão me ouvindo? Eu tô aqui apanhando, viu? A gente tá te ouvindo, tá te vendo com esse batom vermelho, tu já chegou, chegou aqui. Rapidinho, só um minuto. Eu queria completar, que eu esqueci de falar isso, tava em mente e esqueci. Eu queria que, assim como os artistas brancos que estão tendo essas atitudes, que os políticos peguem suas páginas, os políticos que estão aí na política, na velha política, peguem suas páginas e dê pras candidatas que estão chegando agora, pras mulheres de base que estão se candidatando. Façam isso, porque tá na hora do novo chegar na política, tá na hora de vocês abrirem espaço. Então, vamos ver aí esse discurso, se vale a pena mesmo. Vamos ver qual cai em prática o discurso, porque de teoria já tem muitos livros. Então, eu queria muito ver os políticos fazendo isso aí também, que os artistas estão fazendo. Eu não sei mais se tu me considera política ou artista, preta, eu tô fazendo. Os dois, você é artivista que nem eu. É, porque eu não tenho mais mandato, o pessoal acha que política é só quem tem mandato. É, né? Então, ó, eu acho que tem que fazer sempre, sabe? Porque eu também me incomodo muito, e eu não sou eu que tenho que me incomodar, porque eu não tô militando o movimento negro, mas eu me incomodo com aquele que faz a flexão um dia, e no outro dia voltou tudo ao normal, como se aquele não fosse um assunto que estrutura desigualdade no Brasil. Não, fala que é contra o racismo cometendo o racismo, é isso que acontece. Muitas pessoas fazem muito isso, fala que eu sou contra o racismo, mas tá cometendo o racismo. É. Tem que ser analisado. Lu, bem-vinda, Lu. A Lu é vice-governadora de Pernambuco também, preta. Eu acho que é por isso que eu não tava chamando o outro. A Lu tem que presidir o PCdoB, a vice-governadora de Pernambuco. Aí eu penso assim, vou chamar ela aqui, ela vou, né? E o pior é que nessa hora, a gente tá em reunião toda segunda, das oito às dez, e eu ainda saio da reunião pra entrar e não chamo ela, entendeu? Lu, como tá toda a noite? Eu vou chamar pra de tarde. Eu vi, eu vi. É o meu golpe, eu vou chamar toda segunda. Aí a reunião não começa às oito, começa às duas da tarde, entendeu, preta? Como tá a situação de hoje? Então, hoje a gente vai entrar aqui na terceira fase do relaxamento, né? Do distanciamento social, porque a gente fez aqui um fechamento mais restrito, né? Que a gente chamou de quarentena, porque esse que é o fechamento mais geral, a gente nunca fez, mas praticamente, porque tinha um rodízio de carros, o setor produtivo não parou, mas serviço comércio já tava tudo parado já há muito tempo e há uma semana atrás foi feito o mais restritivo que a gente chamou de quarentena. Aí desde a semana passada que tá uma estabilidade na curva, né? De contaminação e ontem nós tivemos a boa notícia que aqui a gente vai entrar já na queda da curva. Então, a gente tá aqui meio, agora mesmo eu tava trocando ideia com o pessoal da crise do Covid, porque hoje é um dia bastante polêmico, porque é muita gente que diz que a gente tá errado, que a gente tá sendo influenciado pelos bolsonaristas, que defende contra o distanciamento, aí é sempre uma polêmica muito grande se é certo, se é errado, outros dizendo que já foi tarde, já não devia ter parado a condição civil, que já começou a semana passada, aí um monte de setor econômico perguntando Lu, como é que é mesmo? Eu posso abrir a 200 metros quadrados? Porque, por enquanto, a gente não abriu o comércio todo, não vai abrir shopping por enquanto, é só pequenos comércios, porque exatamente é onde tem a maior quantidade de gente que trabalha, né? que retoma o emprego, atividade produtiva, porque também tem essa questão, o Bolsonaro, que foi contra, e é contra o distanciamento social, contra a política principal sanitária, ele se apega a esse apelo que é real, porque o povo brasileiro tem uma informalidade brutal, basta dizer que metade da população brasileira recorreu à ajuda emergencial, e ele vem na cara de pau dizer que ele agora é o porta-voz do emprego, quando que ele, junto com Guedes, retirou direitos, que liquidou a previdência pública, cortou a nossa família a véspera do Covid, e vem com a cara de pau dizer que agora ele é quem cuida do emprego do povo. Então, ele sim tinha que ter dado o Estado, a exemplo de boa parte do mundo, grandes Estados, mesmo os chamados liberais, mesmo o mundo do capitalismo, o Estado entrou com força para proteger, proteger para a pessoa ficar em casa, a classe média, os profissionais conseguem ficar, mas basta ver essa moça aqui, a Mirtes, do seu filho Miguel, que é emblemático, o exemplo, uma negra, empregada doméstica, teve a convida, adquiriu, provavelmente, com o próprio patrão, ela teve que ir trabalhar, levar o menino dela, são coisas emblemáticas, que o Estado não protege quem tem que ficar em casa. Esse caso, talvez seja o caso mais emblemático de tudo o que acontece no Brasil, numa situação só, meninas, porque, primeiro, é a tragédia, a tragédia de uma mulher negra, como são a maior parte das trabalhadoras domésticas no nosso país, não ser liberada do seu trabalho, essa coisa do trabalho doméstico no Brasil, é muito a cara da desigualdade do ranço colonial brasileiro, quer dizer, a pessoa, nem durante uma pandemia, até alguém me disse isso um dia, ou eu li, não é o país, não é o país, um artigo, que dizia assim, o egoísmo da elite brasileira é tão grande, que mesmo quando é para se proteger, porque em tese, colocar alguém dentro da sua casa, está te expondo também, nem quando é para se proteger, consegue se libertar do ranço colonial e do seu racismo, da sua forma de se colocar acima, então ali era a mulher negra trabalhando, a criança acompanhando junto pela ausência da escola, então a gente vê também, por que a criança estava junto? Porque não tinha quem a protegesse naquele momento, porque o Estado estava cumprindo a sua obrigação de diminuir a circulação de pessoas, e a, enfim, e a tragédia do racismo, da forma como a pessoa enxerga o filho do outro, como um não humano, assim, e eu queria te perguntar um pouco sobre isso, porque, e queria que as meninas comentassem comigo, porque esse conjunto de medidas dos governos estaduais, eles têm um limite, né, então a gente vê os governos, como é o governo de Pernambuco, que são engajados, digamos assim, no combate, em salvar vidas, eles têm um limite, porque o orçamento no Brasil é concentrado na mão da União, né, então para além do discurso, do péssimo exemplo que o Bolsonaro é, e a gente que lida com gente, todo mundo aqui lida com gente em algum lugar, né, preta e gerusa, a gente sabe que as pessoas são influenciadas pelo exemplo, então eu imagino que na ocupação da preta tem alguém que diga assim, não, para aí, o presidente disse que pode, né, porque as palavras têm muito poder na vida do povo, com razão, né, o cara é presidente da república, né, como é que não se vai ouvir quem está governando o país, mas eu percebo também que os governadores, Lu, primeiro tem a instabilidade das decisões, né, como decide, o que que abre, o que que não abre, né, então também isso vai demonstrando um pouco o projeto político, aí não abrir um shopping, ver aqui em Porto Alegre, ah, fechou tudo, mas shopping segue aberto, né, porque como é que vai enfrentar os grandes interesses, né, então tem isso de fazer, mas tem também o desespero pela econômica, né, porque sozinhos, com os vetos que o Bolsonaro fez, inclusive, ao tema do auxílio para os estados e para os municípios, os governadores também começam a ficar desesperados, não tem um pouco disso, Lu? Imagina, né, como é que vai pagar a Folha da Saúde, de como é que vai pagar o policial, a gente chama de brigadiano aqui no Sul, como é que vai pagar a sua Folha se não tem arrecadação e se não tem auxílio do governo central? É, eu acho que assim, desde o início, Bolsonaro tentou colocar no colo dos governadores e dos prefeitos a responsabilidade pela crise econômica, e eu vejo, Lu, eu vejo meio de propósito ele fazendo isso, ele negar esse auxílio justamente para abrir, para dizer que não tem dinheiro, para os comerciantes começarem a abrir, para os empresários, os grandes empresários começarem a brigar, para a população começar a querer trabalhar porque não tem dinheiro e na verdade a gente vem pagando impostos aí desde que nasceu e esse dinheiro já estava separado, tem que ter esse dinheiro, tem que sobrar esse dinheiro. Fechou o teu microfone, Lu? Tá, e tem essa coisa da ajuda emergencial que desde o início, na verdade, foi a oposição que aprovou, né, Manu, de 1.200, aí construiu para ser 600 por conta do próprio governo que não queria aumentar e agora, agora, coisa que já foi aprovada ou a prorrogação, ele quer reduzir a metade, é um desumano, é um, por isso que a gente tem dito que ele é um político genocida, né, e ao contrário do discurso, na prática, nem tem socorro para pequeno e médio, nem tem socorro para estado e município, nem tem ajuda emergencial na devida conta, né, porque são 100 milhões de brasileiros que pediram, você viu, aliás, a Caixa Econômica foi incapaz de fazer sequer a distribuição, a chegar do recurso de maneira correta, né, eu me lembro que Manu, até hoje, tanto no acesso digital, né, como nas próprias filas, né, foi o maior foco de, porque as filas, os prefeitos tiveram que organizar, porque com os lucros de bilhões da Caixa Econômica, eles não botaram funcionários o suficiente para organizar a fila, né, para dar o devido tratamento a algo que é tão essencial para a vida do cidadão brasileiro. Então, é dramática a situação, mas a gente vai, né, levar adiante, né, esse esforço de cuidar da vida e retomar a atividade das pessoas também. Eu estava aqui no Sul, meninas, a gente está aqui em três estados, né, eu e Jerusa em Porto Alegre, Preta está em São Paulo, né, Preta, na tua casa, né, e a Luciana em Pernambuco. Aqui no Sul, que as pessoas têm essa imagem, né, do Sul desenvolvido, do Sul rico, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, são 230 mil pessoas, nós temos 1 milhão e 400 mil habitantes, 230 mil pessoas recebendo algum tipo de benefício, né, do Cadastro Único. Então, para a gente ter um pouco a dimensão do que é o empobrecimento da população e a necessidade dessas políticas. Eu queria voltar um pouco ao nosso outro assunto, Preta, Jerusa, você está muito quieta, Jerusa, está assim, muito contemplativa, né, Luciana? Nem parece um movimento estudantil isso ali. Ela está tomando café. Ela está caladinha, só ouvindo, viu? É, quem olha que eu acho que não tem tempo. É, a Luciana e eu, a gente foi do movimento estudantil, Jerusa Preta é do movimento, a gente, todo mundo te conhece, viu? Não adianta tu fazer tudo quieta, que aqui não vai passar, não. Mas eu queria voltar, a gente estava falando, Lu, sobre a ocupação dos espaços, a Preta começou com um debate muito importante, ela dizia o seguinte, essa mania do brasileiro, né, ou do povo brasileiro de valorizar aquilo que acontece fora e de não reconhecer o que são os movimentos que acontecem historicamente no Brasil. E também, eu queria que a gente retomasse um pouco isso, eu conversei com o professor Silvio Almeida, em alguma das nossas conversas ele falava sobre isso, né, ele compara, digamos assim, como foi estruturado o racismo nos Estados Unidos e como o racismo brasileiro é ainda mais perverso, porque tem inclusive essa reprodução, né, do silêncio, da ideia de um país pacificado, né, de um país sem conflitos raciais. E eu queria falar sobre um outro tema que tu também tocou, Preta, jogar para Jerusa, para a Lu comentarem, quando tu fala assim, a ocupação dos espaços, né, eu, quando falam de mulher, uma das coisas lá atrás que fazia eu não me identificar com o feminismo era a ideia de que para eu ser uma feminista eu só podia falar sobre mulher. Eu queria falar sobre o Brasil, né, sobre as mulheres no Brasil, né, e eu me incomodo um pouco com essa ideia de que a gente está debatendo a questão racial só, né, a gente está debatendo a questão racial com centralidade porque isso estrutura a desigualdade do Brasil, quer dizer, quando a gente vai olhar os mortos, a violência, quem morre? Quando a gente vai ver quem está trabalhando na pandemia? As mulheres negras, né, então para mim o meu esforço militante antirracista é fazer com que as mulheres negras falem sobre todos os assuntos, né, porque não existe uma caixinha, a questão racial vai passar por todos eles, quando tu fala da política é sobre isso, né, porque essa invisibilidade, esse dia eu estava falando com alguém, eu nunca vou ser do clube de vocês, né, o clube dos homens, eu não consigo, não existe, esse título não está à venda desse clube para eu entrar, e aí quando eu falei isso eu imaginei, imagina se eu fosse uma mulher negra, né, se eu sinto que não tem bilhete para mim para entrar no clube, imagina como é esse bilhete para Jerusa, para Preta, para Luciana, eu queria que a gente voltasse a falar um pouco sobre isso, né, sobre esse momento do Brasil, sobre como o movimento negro tem se colocado, digamos, em defesa da democracia, né, percebendo que a defesa da democracia é a defesa também da vida das mulheres e dos homens negros, porque a gente sabe quem que morre mais, né, na violência do Estado, e também com relação à crise, quer dizer, quem está empobrecendo, quem está morrendo com Covid, essas liberações, né, quando a gente vê a postura do Bolsonaro, ela é uma postura que não mata igualmente todo mundo, né, como o Emicida disse ontem no Faustão, viu, vocês viram? Emicida, né? Muito mais. Ele disse o seguinte, aqui a vida é uma panela de pressão, né, coloca uma cenoura dentro, vai sair uma cenoura, né, coloca uma maçã dentro, vai sair uma maçã, a maçã não vai sair cenoura, então, quando a gente vê a pandemia, o que acontece, é aquilo que acontece todos os dias, o vírus não é tão letal, o que é letal é a desigualdade que faz com que uns possam se tratar e outros não, né, a pandemia, ela não está revelando, ela não está criando nada, né, nesse sentido, ele dizia uma panela de pressão, ela está revelando coisas que já existiam, a desigualdade social, que é estruturada a partir da questão racial no Brasil. Então, eu queria ouvir você. a cara agora, né, de todo mundo. Isso, está mais visível. Sim, mais visível, e a gente tem aqui no Brasil, né, o racismo que é estruturado nas relações sociais, nas relações econômicas, nas relações políticas, e, para mim, né, que sou uma menina, jovem, negra, estar fazendo política é algo que não é enxergado como algo natural para as outras pessoas, né, Então, a política, ela sempre foi algo incentivado para nós não estarmos, né, e por isso que quando nós estamos colocando a cara, colocando a nossa voz, é algo que é importante e incentiva, né, que outras pessoas como nós possam estar ocupando esses espaços de representação. Tem que ser algo indignável para todo mundo, a gente, hoje, representantes parlamentares que não refletem, não representam o povo brasileiro, né, nós temos aí metade da população que é negra no Brasil e a gente vai olhar o Congresso Nacional, é tudo homem, né, velho, branco, e que não discutem as nossas pautas porque não entendem, né, não conhecem o Brasil, não conhecem a realidade do povo brasileiro. Então, hoje, a gente tem representantes políticos, em sua maioria, que são pessoas que não conhecem, que não têm disposição de reconhecer, de conhecer o povo brasileiro, né, principalmente o povo pobre, que é quem está sofrendo durante essa pandemia. Então, por que que nós, né, do movimento negro se estamos lutando por democracia, lutando contra o fascismo? Porque o autoritarismo e a falta de democracia prevê diretamente a vida do povo preto brasileiro, né, então, a violência policial, quem é que morre com a violência policial, né, quem são as famílias que têm a sua casa invadida por polícia militar, né, e tira a vida de um jovem de 14 anos, né, qual é a cor desse jovem de 14 anos que morre, né, então, a desigualdade social no Brasil, ela é racista, né, a desigualdade social é racista, a família mais pobre é preta, né, o jovem que sai da escola antes de terminar o ensino médio é preto, né, o jovem que não consegue chegar no ensino superior e quando isso chega, tem muitas dificuldades, esse jovem é negro, então, quando a gente discute, né, a transformação do Brasil, a superação das desigualdades, não existe como a gente falar dessas questões sem falar, né, na violência racial, sem falar do racismo estrutural que nós temos aqui no Brasil, né, porque não é possível a gente passar por quase 400 anos de escravidão e a gente não ter as consequências até hoje, né, essas consequências existem, né, e são poucas pessoas hoje que lutam para superar elas, então, por isso que eu sempre, quando eu estou nesses espaços, eu gosto sempre de incentivar para que os jovens como eu, né, possam também estarem nessa luta, né, porque eu fiz 20 anos algumas semanas atrás e a maioria dos meus amigos, né, que moram onde eu moro, que vieram da mesma escola que eu, não vivem, né, as mesmas coisas que eu vivo por ser do movimento estudantil, né, não enxergam as coisas do mesmo modo que eu enxergo e eu acho que essa é uma das principais violências que tem aqui no Brasil, porque como a Manu disse, né, o racismo aqui, ele é velado, então, existe essa ilusão, né, da democracia racial, de que no Brasil não existe racismo, que é o país do carnaval, do futebol, e que cria esse imaginário que não existe o racismo, e isso, infelizmente, acaba que existe muitos pretos que também acabam acreditando nessa narrativa, né, e isso é muito emblemático, então, para a gente conseguir lutar contra toda essa violência, a gente precisa primeiro reconhecer que ela existe, né, reconhecer que ela existe e a partir disso, militar e lutar para que a gente possa superar toda essa violência que nós sofremos, né, então, por isso que é importante a gente conversar e discutir sobre isso e em momentos como esse, né, tudo isso que a gente luta fica mais escancarado, né, mais escancarado ainda, e é bem complicado isso daí. Ô Lu, será que é sinal de muita velhice preta eu olhar para a Jeruzzi e pensar o seguinte, tem idade para ser minha filha, ficar com essa cara de abobado, assim, olhando para a menina? cantando assim, tomando aquela aula de boa. Tanta coisa para falar, vai começar a falar logo isso? Eu fui oito anos da presença federal e eu tive a oportunidade de votar, né, a legislação que tornou, que profissionalizou, né, porque é uma coisa que para a gente, a gente não enxerga, mas empregada doméstica não faz dez anos, que virou um profissional reconhecido no mercado porque adquiriu os direitos de todo trabalhador comum, que foi a legislação da empregada doméstica e até a Benedita da Silva que acabou relatando, que é negra, né, deputada federal, então, nós, os empregados domésticos são 92% são mulheres, né, e dessas, eu estava vendo aqui, 68% são negras, são negras, então, é isso que Jerusalém fazia, dois terços da população carcerária, feminicídio, feminicídio, 61% do feminicídio também são de mulheres negras, e quando a gente fala de racismo cultural, a gente fala, né, é que, isso que Jerusalém já se refira, são 400 anos, porque foram 1888, né, quase 400 anos, né, de escravatura no Brasil, e de uma resistência gigantesca, né, dos quilombolas, da Quartume, que foi a avó de zumbi, e você veja, a lei das terras, que é 1850, ela foi uma lei muito avançada, porque passou a proibir que quem ocupa fica dono da terra, é um negócio super avançado, no entanto, não estava lá previsto o papel de lei, não estava lá a distribuição, o Estado passou a distribuir, mas não estava lá os negros, você vê a capoeira, a capoeira, e 82 anos depois... Está vestida, está tudo bem, preta, não está passando ninguém pelado, a prática, a maninha está vestida, a maninha está vestida, tudo para a cozinha, porque eu conheço onde é a cozinha dessa casa, manda um beijo meu para ela, eu vi, todo mundo, a maninha está tomando um beijo, eu vou fazer ali, eu vou fazer ali, eu vou fazer ali, exatamente a cozinha, eu vou fazer a cozinha, vem aqui, ela está vendo, está tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, está indo fazer o café da manhã, né? Depois menina, os meninos lá, acordando, tudo na cozinha, tudo no canto bom, está tudo na cozinha, já vim, consegue Lu, desculpa, que eu vi que a gente estava nervosa, até a capoeira, que é assim, uma expressão da força, da cultura, né? Da herança, né? Negra no Brasil, o negro conquistou a abolição, mas era proibido, era preso, quem é que vai ter a gente. A gira de macumba também. Pois é, então é uma... Eu fiquei pensando, Lu, eu quero te complementar, eu fiquei pensando muito nisso, nessa semana, que as leis inventadas pelos homens brancos foi pra punir, vigiar e matar o povo preto, porque em 1890 foi criada a lei que dizia que a capoeira e a gira de macumba era crime pro povo preto não exercer o seu direito à cultura, a sua própria cultura. Então a lei foi criada pelo homem branco pra punir a população preta, e isso faz parte da necropolítica que tá matando esses jovens que tá matando o povo preto e prendendo até hoje. E tem um agravante que isso coloca nessa ideia. E só na Constituição que racismo é crime, só em 88 que o racismo virou crime. Sim. É uma coisa que pra gente que parece ser óbvio, né, que é criminalizar o racismo, é uma conquista muito recente pra você ver o quanto é insuficiente, né, sejam os marcos legais que dirá a mudança e a atitude pra poder o marco legal sair do papel é uma coisa espantosa, né, que precisa todos os dias ser lembrada e esses exemplos aí fazem com que as pessoas reajam e caia a ficha, né, e percebam da dimensão da gravidade da ausência de democracia que nós temos num campo tão básico que deveria ser de direito fundamental, né, de todo mundo, mas o quanto nós estamos muito aquém, né, muito longe dessa democracia racial e que se fala por aí. Quinta-feira eu vou receber duas comunicadoras negras aqui, a Carol Anchieta e a Poli, e eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive que foi muito maluca, né, eu fui para o México no final do ano passado numa feira do livro, né, preta artista, né, vai para a feira do livro, né, preta? Claro. Aí, aí eu cheguei lá e para a gente, né, que dizimou as populações indígenas, o Brasil é um país que visivelmente, nas grandes cidades não tem esse traço da presença física, né, visível, tão volumoso dos indígenas e o México ao contrário, eu andava na rua, para mim só tinha indígena na rua, eu olhava e falava, nossa, é um país indígena. Eu comecei a olhar para os cartazes e eu comecei a ficar muito envergonhada, porque todos os cartazes eram mulheres suecas, né, quer dizer, eu andava assim na rua, daí eu entrava num botequinho para tomar um café, o cartaz de cigarro, sei lá, era uma loira. Nossa, eu falei, que escândalo, gente, não existe nenhum indígena nos cartazes. E daí, quando eu montei isso, eu falei, cara, é igual o Brasil, né, o Brasil, não tem o Brasil que se tornar no centro, vai aqui no centro de Porto Alegre agora, mesmo Porto Alegre, que é o estado que tem, o Rio Grande do São é um estado que tem uma proporção grande de brancos e brancas, né, poxa, tu vai no centro da cidade e a população altamente não seja nada, né, então, e tu olha os cartazes, as pessoas devem pensar a mesma coisa do Brasil. Então, esse processo da invisibilidade e da visibilidade que a gente falava, né, sobre ceder os perfis, sobre ocupar os espaços, sobre como é estranho, a Lu falou sobre os oito anos dela em Brasília, né, eu olhava a nossa bancada, a bancada do PCdoB sempre teve maioria de mulheres e negros e negras, porque é pra ver como tem a ver com o compromisso da transformação e do enfrentamento à desigualdade, as pessoas falavam assim, como que tem metade de mulheres? Ué, mas você quer emancipar o povo, né, e combater a desigualdade, tem que combater a desigualdade de gênero, né, a tia cota, nunca teve cota no PCdoB, tem cota agora, que é obrigatório por lei, e já tinha metade, e já tinha a Luciana, e já tinha o Orlando, né, então sempre teve isso, mas, assim, a dissociação da visibilidade, da ocupação dos espaços de poder, é muito, é muito, é muito gritante no Brasil, né, a Elisete ficou sem mensagem, não é? Jeruzia, tu já viu, se não se rever, a gente é a cota. Mesmo tendo, mesmo tendo, essa questão de cota, mesmo tendo cota, ainda assim, existe uma série de empecilho pra não deixar que essa, essa pessoa adquira aquela cota, por exemplo, financiamento de campanha do partido, ampliar a voz desses candidatos pretos e pretas que estão ali, realmente financiar a campanha dessa pessoa, né, a gente viu aí a Erika Malunguinho, ela fez um mandato coletivo que pra ela conseguir dinheiro de campanha não foi dos partidos, não foi do partido de esquerda, não foi, e é sobre isso que a gente está falando, é sobre qual é a política que a gente quer pra gente, né, porque a gente fala tanto de outros partidos, de outras coligações, mas e a gente está fazendo o que sobre isso? Dentro dos partidos está acontecendo o que sobre isso? Onde está aí? Eu vejo muito, muito, muitas mulheres brancas hoje serem financiadas pelos partidos de uma forma diferente das mulheres pretas. A mulher preta, ela tem que lutar duas, três vezes mais, então o financiamento de campanha pra mulher branca que sempre teve de tudo, que é branco, é privilégio branco, já nasceu branco, é privilegiado, então é muito mais fácil do que é pra mulher preta, muito mais fácil. Então está na hora, sim, de enxergar as mulheres pretas como as mulheres que sempre foram as primeiras, as pioneiras a fazerem política nesse país, porque a gente faz política primeiro pra sobreviver, e a gente não entra na política porque a gente quer aparecer, porque a gente quer ficar famosa, não é nada disso, é porque precisamos sobreviver, então a forma da gente sobreviver é a gente fazendo política como a gente nem sabe, mas a gente está fazendo política, todas as mulheres desse país pretas fazem política, e a primeira política é pra sobreviver e não deixar seus filhos morrerem, por que essas mulheres, a maioria delas, querem ter filho com um homem branco? pra salvar o filho, pro filho não ser abordado pela polícia, então a gente realmente tem que começar a valorizar nossas mulheres e nossas mulheres pretas, de verdade, precisamos, eu fico, eu fico muito, eu fico muito perplexa, assim, esses dias eu falei na morte do Gabriel, eu falei que a esquerda tem que acordar, Manu, porque a gente só é valorizado depois que acontece alguma desgraça, eu só fui valorizada na minha luta, só fui legitimada pela esquerda depois que eu fui presa, faço luta há mais de 20 anos, Gabriel, depois que morreu, todo mundo fazendo vaquinha, todo mundo fazendo um monte de coisa, por que que não fez isso em vida pro menino? Por que que não deu oportunidade pra esse menino quando ele era jovem? Gabriel, vai estudar, Gabriel, vamos fazer assim, Gabriel, o caminho é esse, é sobre isso, a gente fala sobre salvar vidas, mas a gente tá salvando quais vidas? Tem seletividade pra salvar essas vidas? E a visibilidade da preta, porque quanta, assim, eu fico muito impressionada, se for comparar, é gritante a forma, tu falou da tua prisão e da forma como a tua visibilidade se construiu, e mesmo durante esse período, a diferença com relação às pessoas que fazem a mesma coisa que tu, né, então, é muito revoltante isso também, né, Lu? A gente olha e fala, bom, agora tem todo um discurso sobre feminismo, que é um feminismo liberal, descomprometido com a emancipação das mulheres, então, tem como existir isso, né, quer dizer, que espaço é esse, como pode querer libertar mulheres se não quer enfrentar o racismo, a desigualdade econômica, né, então a gente vê, eu vejo, há um monte de cartazinho, lilazinho, bonitinho, né, feminista, botãozinho com com o símbolo de gênero, mas o compromisso não é o compromisso de transformação da sociedade, né, é como se pudesse, ser como se fosse possível lutar pelas mulheres sem olhar quem são as mulheres de verdade no nosso país, e também o esforço para dissociar isso da política, por isso que a experiência de vocês, embora seja diferente, né, a Lu veio do movimento social, foi prefeita, foi deputada, estadual, federal, é vice-governadora, a Jerusa está no movimento Santiu Tudo, no movimento pela moradia, mas é a reafirmação da política como caminho da concessão dessa emancipação, porque essa turma também quer nos roubar, eles nos roubam o tempo inteiro, então tá, agora o feminismo é legal, uau, é legal, fora da política, a política é um nojo, a política é um cocô, não, como assim? Não é? A política é importante. A política, e o fazer política, não é só o parlamento, né, o fazer política, a luta social, o nosso corpo, realmente é um corpo político, para a gente estar aqui hoje nesse espaço de poder, dialogando dessa forma, a gente fez muita política lá atrás, a gente veio, vem aí lutando, para estar nesse espaço de poder, dando o nosso sangue, dando a nossa vida, então, realmente o meu corpo, o nosso corpo é um corpo político. E outra coisa, precisamos falar sobre necropolítica com jovens, mas precisamos explicar o que é necropolítica, precisamos parar de falar a linguagem acadêmica para o povo da periferia, para o povo dos curtis, para o povo da favela, para o povo começar a entender que quem está morrendo com essa necropolítica são esses corpos, são eles, quem está sofrendo com essa necropolítica são eles, então, a gente pode usar a linguagem acadêmica com determinadas pessoas, mas não com todas. A linguagem acadêmica tem que ser reciclada também. uma coisa que é importante, como a manovista. Afasta! Afasta! Eles estão... Isso, estão querendo roubar, né, as nossas pautas, então, a gente vê coisa que não tinha antes, né, então, antes, tu ia no mercado, na farmácia, não tinha o creme para o meu cabelo, não tinha a maquiagem da minha cor, não tinha, né, pessoas fazendo propaganda que eram negras, hoje em dia, tu vê isso, né, o capitalismo se apropriando de uma forma, meramente, para lucrar das nossas pautas, mas não querem a gente na política, não querem a nossa representação na política, então, muitas vezes, quando eu vou em algum espaço, né, institucional, falar pela OEE, né, pela União Estadual dos Estudantes, eu sou a primeira menina negra a presidir essa entidade aqui no Rio Grande do Sul, e ela já existe há quase mais de 80 anos, né, então, tem lugares que eu vou e as pessoas, né, precisam perguntar de novo, ah, mas tu é a Geruda, né, tu que é a presidente, e não me reconhecem como alguém que poderia estar nesse espaço, né, então, a nossa luta é para que a gente possa ser representado, né, nos espaços de entretenimento, né, porque é importante ter um ator negro na novela que me represente, mas eu quero pessoas que façam política para pessoas como eu, né, então, ter deputados, ter prefeitos, né, pessoas em espaços institucionais, né, que é no espaço institucional onde as coisas são decididas, precisa ter pessoas que são e que entendem, né, a minha realidade para eu conseguir garantir essas coisas, então, por isso que é importante essa luta, né, não só representatividade, ah, só vou colocar alguém negro ali para ter alguém negro, mas alguém negro que consiga dirigir, que consiga pensar, que consiga intervir, e isso não falta, né, o que a gente mais tem é um monte de homem, mulher negro de luta, que podem estar em espaços, mas que falta oportunidade, falta pegar pela mão, pela mão não, falta alguém dar a oportunidade de chamar essa pessoa para estar ali, né, falta confiança, e isso que a gente vem lutando para que pare de acontecer, né, para que coloquem a gente nos espaços que a gente tem condições de estar à frente, de estar liderando. Eu nem sei se é, se falta confiança, viu, eu não vejo como falta confiança, eu vejo como, na verdade, parece que somos uma ameaça, porque a gente sabe fazer política e sabe mostrar que pode fazer política pública voltada para o trabalhador de baixa renda com o dinheiro que tem aí, com pouco, porque a gente já tem a prática, nossa política não é teórica, é prática, a gente aprendeu a fazer política na prática. Então, não vejo como oportunidade, não vejo como, como nada disso que você falou, eu vejo como, parece que nós somos uma ameaça para a velha política, porque essas pessoas que estão aí nesse poder, e que não largam o osso, se sair da política, acho que morre, porque não vai ter nada para fazer. E a gente sabe fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Ô Lu, quantas, a gente tem uma governadora que é a Fátima, né, e quantas, só tu de vice? Na minha cabeça, eu estou girando aqui, não me lembro de outra. Não, tem uma vice no Ceará. A vice de Camila Mulher? Não sabia. É, de Camilo Santana. é mulher. Eu me lembro agora só a do Ceará, fora eu. Isso é para a gente ver o que eu estou falando sobre os espaços de poder, né, Lu? Porque no auge do movimento de mulheres, nessa nova onda, né, a política, o conservadorismo que veio, né, com o bolsonarismo e tal no Brasil, ele varreu o Brasil barrendo as mulheres dos espaços políticos. A gente teve um avanço grande no Congresso, mas no executivo a diminuição foi gritante, né? Aqui na história de Pernambuco, nós só tivemos quatro mulheres deputadas federais em toda a história. Eu fui a terceira, teve um aqui, não, cinco, porque teve uma que assumiu, porque era suplente, que é uma prefeita, que foi prefeita aqui do, de uma cidade importante, e a quinta agora que é Marília. Mas são cinco mulheres na toda a história do Brasil, de Pernambuco. E na, em função majoritária, eu sou a primeira. Eu fui, no estadual também, eu fui a terceira mulher da história da Assembleia Legislativa. Agora, em 97, que eu assumi. Quer dizer, olha isso. Uma distorção, né? É feita essa pesquisa sobre questão racial. 89% das pessoas dizem que tem racismo no Brasil. 89%. Agora, só que 90 e tantos dizem que não é racista. Quer dizer, tem alguma coisa que não é racista. Os outros são racistas, mas eu não. Quer dizer, os outros são racistas. Existe racismo, mas eu não sou racista. É isso, falar de racismo cometendo racismo. Exato. Eu lembro, Lu, durante a eleição presidencial, eu gravava um monte de vídeo, né? Aí um dia chegou um vídeo, assim, vinha aquela lista, né? Um monte de papel com lista, com os nomes e quem era para eu me localizar na gravação. Aí eu saí da Assembleia, eu era deputada, atravessei, sentei na praça da frente, falei, vou gravar agora todos. Aí vinha assim, Olivia Santana, pode ser a primeira negra deputada estadual da Bahia. Aí eu dei um xilique, comecei, vocês querem ter o grave errado? Eu tô aqui cansada, viajando, vocês me mandam esse papel, vocês acham que a Bahia nunca teve uma deputada negra? Não, nunca teve mesmo. Não posso acreditar, era um escândalo, eu fiquei furiosa, eu falei, vocês anotam as coisas, eu tô tudo errada, olha aqui, como é que a pessoa aguenta, sabe, aquele dia nem boa. Olivia é maravilhosa também, né gente? Que mulher, né? A gente, a Olivia é nossa candidata prefeita de Salvador, mas imagina na Bahia, a Bahia nunca tinha tido uma deputada estadual negra, meninas, é disso que a gente tá falando. Parece mentira. Eu não sei se a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul já teve, na minha cabeça não tem, não teve, né, olhando assim, do tempo que eu faço política, eu não me lembro, pode me falhar nas mãos. A gente, a gente aí, Jerusa. A gente, a gente tá numa boa equipe aqui, viu Luciana? Tem ela, a gente tem duas chapas coletivas, e uma só de mulheres professoras negras. É isso aí, é isso aí, Jerusa. Se eu tivesse, se eu votasse aí, meu voto seria seu. Na verdade, 25% só, 25, a gente tem 69% da população brasileira. 25. E tem uma, a gente tinha uma bancada que era a mais, a mais preta e parda do Congresso era do PCdoB. Sim. Que tinha Orlando, tem o Chico do Ceará, né, eu, o Jandeira, que é árabe, mas... É. 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 Brandão. A Alessia, minha meta é ter Alessia no Café com Notícias, o problema é que a Alessia... minha amiga chama ela, eu acho que vai ser a Mara, viu? Alessia vai acabar. Eu vou fazer mais nove da manhã, botar a Alessia aqui? É, é, é. É verdade, é verdade. É, Lu. Mas eu acho que... Eu acho, viu, que Preta tocou no assunto, que é fundamental, que todos vocês reforçaram, que Jerusalém reforçou, que Manu reforçou, mas essa ênfase de que a luta política ela é necessária, que para a gente parece que também é natural isso, que seria o... Eu estou repetindo muito essa palavra óbvio, que é porque infelizmente nos tempos de obscurantismo, o óbvio tem que ser afirmado o tempo todo, né? Então, o que parece óbvio que a uncopolítica é por onde passa a luta da emancipação de um povo em vários... dos vários... dos múltiplos aspectos da vida das pessoas nunca foi tão necessário afirmar a necessidade de fazer a luta política, não é? E isso é fundamental. E sempre um grande problema que eu penso também que é muito subjetivo é que não há afirmação, uma visibilidade das figuras da população negra que foram decisivas na luta política, o almirante negro, a luta da chibata, dos malês, dos intelectuais, também, né? O Milton Santos da vida, um negão, o Abdias de Carvalho, que foi um monstro na aventura. Então, falta também porque às vezes as pessoas... É tanta carga de exclusão que você nunca se enxerga nas figuras que foram assim extraordinárias, né? que isso é um pouco também faz parte da luta contra a opressão. A opressão quer dizer que você não é capaz, que você não consegue, que você tem que exaltar exatamente... A primeira mulher engenheira, né? Foi uma negra, né? Do... De Santa Catarina, né? Então, muitas coisas na ciência... Os egípcios, né? Não se fala que foi a população negra na matemática, na medicina. Ninguém se lembra nem que os egípcios só eram negros, que é como se não existisse, né? As pirâmides da Constituição Civil. Então, a gente também precisa dar muita visibilidade a um patrimônio da formulação teórica em diversos ramos da ciência, na cultura, para as pessoas também terem orgulho da sua origem, da sua condição, da sua... Porque também faz parte da luta contra a opressão lhe impor como um sexo inferior, né? Que não é capaz... Faz parte de uma luta ideológica a mais perversa que tem e a gente tem que estar sempre também lembrando que essa tropa aí, o legado que nós temos da influência do intelectual, da produção em vários temas da ciência, da arte, tem um peso, uma carga de um legado gigante da população negra no mundo e no Brasil. Da cultura popular, né, Lu? Foi prefeita de Olinda, Olinda do Frevo, daquela maravilha do Maracatu, né? Então, como a cultura popular brasileira tem a não valorização da cultura, tem relação também com isso, com o que é feito, porque aqui se mistura, no caso do Brasil, na minha entender, foi o início da fala da Preta, duas coisas, que é esse sentimento de não ter, digamos, um forte amor pela ideia, né, do que é o Brasil de verdade, até porque o Brasil de verdade, ele é o Brasil negro, né? É o Brasil não apenas negro, mas é também o Brasil negro. Então, essa ideia de quem são os heróis, então o pessoal diz, nosso país não tem heróis, né? Quem são os heróis do Brasil? Quando a gente vai olhar, é o povo que lutou. Quem é o povo que lutou? O povo que construiu sua liberdade, né? Esse país foi construído assim. Aí, olha de outro lado, né? O que é a arte do Brasil? A Manifestação Popular, a Preta dizia, ó como as proibições legais têm relação com a construção desse imaginário sombrio. Então, proíbe a roda de macumba, torna-se clandestina, aquela ideia da clandestinidade associa-se ao quê? A prática religiosa para o mal, né? Por que é isso? É porque é para o mal, né? Por que é crime? É porque não é para o bem. Então, isso tudo, isso é, nossa, a coisa mais forte que eu vivi na minha vida na Assembleia Legislativa aqui, eu estava grávida da Laura, até brinco que a Laura foi gestada ao som do batuque, né? Porque foi o esforço para criminalizar a prática religiosa de matriz africana, né? Quer dizer, com aquilo, e as pessoas, assim, a ignorância misturada com racismo e ódio, as pessoas me paravam na rua dizendo, tu passou a defender extermínio de gato? Que gato? Como que isso, gente, né? Uma violência na rua, olha, que eu só vivi depois com o auge do bolsonarismo, né? Mas já era equivalente, então, por que que era contra a minha? Porque era contra vocês, contra as mulheres e os homens negros que têm essa religião, então, é muito incrível como isso está entrelaçado, né? O não amor ao Brasil verdadeiro, porque esse amor dessa gente é fake, né? Esse nacionalismo deles é falso, é fake news, né? Total, total. Total. O não reconhecimento ao papel das mulheres e dos homens negros, né? Peixiguinha, aleijadinho, né? Quando se refere a Minas Gerais, você não se lembra que é negro, né? Então... Não, e eu fico muito impactada que as pessoas também hoje não sabem o que é literatura de bordel, que é uma coisa tão linda, uma cultura tão rica que a gente tem aqui nesse país, e os jovens hoje não sabem o que é bordel. Você não vê na escola, você vê na escola Dia do Índio. Olha só o que a gente aprendeu. Então, realmente, a gente cresce com essa cultura, para a gente não aprender o que é a cultura popular brasileira, para realmente valorizar só as coisas de fora, como se aqui não existisse herói, como se aqui não existisse intelectuais, como se a cultura do povo preto realmente não fosse interessante, porque não é interessante, porque a cultura do povo brasileiro, e o povo preto, liberta. A cultura do povo preto é libertadora, então, não é interessante essa cultura, que é uma cultura que salva vidas. Exatamente. Olha, viu? Travaste? Travei, podia ler eu. Agora voltei, né? Eu brinquei a Frozen aqui. Voltou. A Frozen. Não, e só um comentário, né? A Manu deve entender o que eu vou falar aqui, que dizem que aqui no Rio Grande do Sul não tem negros, né? Que é a Europa e o Brasil. Inclusive, diz, né? Desvalorizando pessoas como Oliveira Silveira, né? Que foi um dos idealizadores, né? Do dia 20 de novembro, como o dia da luta da resistência negra, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul tem muito disso, né? De que é europeia, de que só tem brancos, né? Descendentes de italiano. E tem um movimento que a gente, inclusive, mobilizou bastante pelo Twitter, que era o Tem Preto no Sul, né? Onde várias pessoas postavam as suas fotos e também fizeram uma trilha colocando lá, né? Os nossos heróis, né? Negros aqui do Rio Grande do Sul que lutaram por nós e também as outras pessoas que hoje estão aí como Sharon Meses, né? Que não reconhecem ela como uma negra do Rio Grande do Sul, né? Então, foi um movimento bastante importante que a gente está tocando aqui. Nós tivemos um prefeito E às vezes na barra também ao seu colares, né? Um dos primeiros do Brasil, um homem de esquerda, um homem negro da fronteira, né? Que rompeu, vive ainda o colares, vive com saúde e deve estar com a verga igual a sempre, né? Deve estar detonando o Bolsonaro dentro de casa. Mas, eu digo, nós ocupamos, né? Com o trabalhismo que também tinha essa relação da emancipação, ver, né? Como tem a ver, eu falo isso para que a gente politize a nossa luta feminista e a nossa luta antirracista. Quando a gente olha quem foi a primeira mulher deputada, foi uma trabalhista, né? Quando a gente vê quem foi o primeiro negro governador, foi um trabalhista, que era uma das correntes avançadas de pensamento, né? Na década de 60, no início dos anos 80. Ainda é, né? Mas naquele período com mais força aqui no Rio Grande do Sul por causa do Brizola. Então, como a gente não pode dissociar? E a gente precisa fazer o esforço do nosso lado, que é o que tu dizia, né, Preta? Como que os... Porque o lado de lá, gente, né? Não vai fazer emancipar a mulher e o homem. Pode até emancipar uma ou duas para botar como prêmio, né? Olha aqui como a gente consegue chegar. Consegue chegar assim. Para dizer que todos são iguais. Né? A primeira vereadora aqui na Câmara do Recife foi uma operária do Partido Comunista. Em Porto Alegre também. E na Assembleia também. Adalgisa Cavalcante aqui na Assembleia. A primeira mulher e o primeiro negro foram comunistas em Porto Alegre. Lá atrás, né? Vereadores. Aqui tem uma história que também é bem emblemática. Ele é olindense. Ele hoje é um grande maestro na Espanha. E outro dia ele estava contando a história de como ele aprendeu música, né? Em Olinda. Ele... Nessa época não tinha escola de música em Olinda quando ele era adolescente. E ele foi estudar no Recife. Pois então, quando ele passou com violino, a polícia prendeu e perguntou de onde ele roubou aquele violino. É. Meu Deus. E ele hoje é o maestro famosíssimo, né? Ele está na Espanha. E ele teve essa história. Foi preso. Meu irmão. Meu irmão é engenheiro, eletricista, é o de todo o Tribunal de Contas da União. Meu irmão, uma vez, foi andar de bicicleta sem camisa. A polícia prendeu ele. Onde é que você está? Como é que você roubou essa bicicleta? Não, eu sou... Eu não roubei. Meu pai é professor de matemática, eu estudo. Aí ele só foi solto porque ele fez uma equação de segundo grau, assim, na areia, para mostrar ao cara que ele era estudante, que ele estava sendo documento. É impressionante, entendeu? Você vai ali... Eu tenho um colega meu, que é Fraim, que é hoje um puta professor de química. Ele foi pegar... Ele dava aula particular, ele de origem pobre, vindo de Alagoas e morar na casa de estudantes. A casa de estudantes aqui na cidade universitária, ela é bem... Bem esquisita à noite. Era, hoje já melhorou muito, mas era... Era pouco... Era muito ruim o campus da cidade universitária, né? Muito pouco iluminado e tal. Então, ele foi dar aula particular e pegou um táxi. Aí ele pediu para ir para a cidade universitária, pois o motorista de táxi levou ele diretamente para a delegacia. É uma coisa chocante, entendeu? Só quem vive é quem sabe o que é a carga do racismo, né? No Brasil, que é cruel. É muito cruel. É muito cruel. Quando a polícia invadiu minha casa, e aí pegou minhas coisas, levou meu notebook, pegou minhas coisas e perguntou onde você conseguiu esse notebook? Quem te deu esse notebook? Tipo... Eu não posso trabalhar para comprar? Tipo, você está na minha casa, você pega minhas coisas, leva embora, você está me perguntando onde eu consegui. É, violência. Aqui alguém perguntou do lado, vocês acham que o Estado é racista? Sim, né? Quando a gente fala... Eu sei. Quando a gente fala do racismo ser estrutural, é sempre bom ler o livro do professor Silvio Almeida, né? Racismo estrutural, eu acho, assim, o livro brilhante do Silvio. Inclusive, eu sempre cito, eu até tirei aqui do meu lado ele, porque eu estava citando todos os dias, preto, estava virando uma chapa para citar as fatais. Citar as fatais, parece ser abitolado, assim, né? Eu também estava vendo o dia desse, Manu, não conhecia, estava vendo o dia desse. E também, eu li também, porque é bem facilzinho de ler rápido, que é o de Dijamila, né? Sobre a... O... O manual. É. É muito fácil, muito... Muito fácil. Muito cuidadoso o livro dela, muito bem. Quero saber se vocês vão ler o meu, viu? Quero só ver. Quero só ver, preta. Aguarde. Não só vou ler, como vou divulgar, assim. Pode? Vou falar para o Clube da Leitura. Essa semana, no Clube da Leitura, na quinta, a gente vai receber, vai ser o primeiro livro infantil, vai ser o Pequeno Príncipe Negro, do Rodrigo França. Ah, do Rodrigo, maravilhoso! A gente vai receber livros adultos, muita gente me pede para fazer livro infantil, me pede obras, né? Como formar, como introduzir o assunto, aí eu me lembrei do livro dele. Tem uma aqui muito boa, viu? Por um acaso, estava aqui. Da Monique Erle. Ah, eu não li. Não, não consegui. Meu, é muito bom, muito bom também. Boa, boa, muito boa. Chama ela. Ótimo, viu? A gente tem que conseguir, e a gente tem feito, bom, tem conseguido fazer metade mulheres, metade homens, metade generosa, assim, né? É uns 40%, mas já está bom para eles. E no Clube da Leitura, e sobretudo, mulheres e homens negros, com livros que são muito importantes e ainda muito boicotados, né? Ó, o meu... Fala, meu amor. Dá oi para as pessoas, ó. Cada dia mais cabeluda por ela. Cada dia mais cabeluda. Todo mundo está te respondendo. Não é? Eu tenho um cartão lindo, ó. Todo dia eu ganho. Eu entendi que é um diário. Mamãe, deixa a mamãe terminar aqui. Eu vi. Obrigada, meu amor. Óbvio. Normalmente, ela vem mais cedo, sabe? Já vou ler com calma. A gente fechou uma hora de programa. Eu quero agradecer muito vocês, vocês três. Obrigada por tudo que vocês fazem todos os dias. Lu, Preta, Jerusa, eu gosto muito de conviver com vocês, de aprender com vocês. Quero pedir para a turma que nos assiste, antes de passar para vocês se despedirem, para compartilharem nas suas redes. Compartilhar o conteúdo é uma das formas de militar, de se engajar, de fazer com que o algoritmo esteja a nosso favor, a favor das nossas causas. Então, quem viu, deu o likezinho, eu sei que é chato, né? Mas é educativo também, para que a gente possa ter mais conteúdo nosso nas redes sociais, né? As redes nos boicotam. Aqui do lado, tem um QR Code, quem quiser doar para o Instituto, se fosse você, nós fechamos 54 toneladas de alimentos, distribuídos, sobretudo, para mulheres aqui no Sul. Nosso kit vai até um livro de presente, Preta. Então, obrigado. Passa, ônico, eu estou aqui segurando, ó. Todo mundo falou, ninguém vai ter o tchau. Cadê o tchau? Queria agradecer muito pelo convite, foi um prazer conversar com vocês, maravilhosas. Contem comigo sempre, viu? Tchau, gente. Foi um prazer também estar com vocês, são mulheres maravilhosas. Beijos. Isso. Maravilha. Beijão. Estou com saudade, estou com saudade de ir para Pernambuco, Lu. É emprego. É embora logo, né? É embora logo. É, eu estou com uma amiga grávida. E convite também, viu? Eu estou com uma amiga grávida, aí eu falei assim para ela, ela falou, sonhei contigo, que a gente estava viajando, que a gente viajava junto para trabalhar. Aí eu falei, nossa, nem sei mais como é trabalhar. O filho dela vai nascer daqui a um mês. Eu falei, mas em compensação, tu aproveita quando nascer e passar a pandemia, porque essa aqui, com 45 dias, já estava em Pernambuco. aniversário de 50 anos dessa moça. Exatamente. É luta, é luta, mas a gente sente saudade das coisas boas também, né? A gente luta mais com prazer. Com alegria de que a gente está formando o Brasil. Tem que ter que fazer. Um beijo, meninas. Boa semana. Obrigada pela pandemia. Boa semana. Tchau. Tchau. Tchau.